Vai! Fala a verdade! Olhando assim, até parece que essas plagas são exatamente iguais, né? Pois saiba que essa daqui é um modelo um pouco mais antigo, e esse aqui é o modelo mais novo de Raspberry Pi. E nesse vídeo você vai entender a diferença entre eles, porque a gente vai analisar a terceira e quarta gerações do Raspberry Pi a partir de agora. Olá! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do seu curso de primeiros passos em Raspberry Pi, uma parceria entre o Curso em Vídeo e o Estudonauta. E se por acaso você caiu nesse vídeo porque você quer entender a diferença, saiba que isso é um curso. Você consegue sim se especializar em Raspberry Pi e fazer com que uma maquininha dessa aqui se transforme a sua máquina do dia a dia. Principalmente se você é um aluno que está aprendendo a programar. É claro que ele não vai substituir se você precisar de recursos gráficos potentes, algumas ferramentas preciosas para você, mas se for feijão com arroz, ferramenta básica, Office, aprender programação, assistir aula, inclusive tem a caixinha, né? Você consegue botar na caixinha, levar dentro da sua mochila, chegou na faculdade, plugou no HDMI, plugou no teclado e mouse e está usando. É simples, é prático e é bem barato. Porque esse computador custa a partir de 35 dólares. E se por acaso você quiser mais informações, esse daqui é o primeiro da família. A gente viu ele no vídeo anterior, imediatamente anterior. Se você clicar aqui em cima, você vai para a playlist se você estiver no YouTube. Se você estiver no Estudonauta, é só clicar lá no finalzinho. Você vai ver todas as aulas e você pode ver a análise da primeira e segunda geração. Que muita coisa do que eu vou falar agora precisa, porque muitos componentes desse se repetem. Essa é a primeira geração, essa é a última geração e alguns componentes se repetem. Eu não vou ficar me explicando de novo, que eu já expliquei no vídeo anterior. Então, antes de assistir esse, se você quiser assistir esse até o final, mas saiba que isso é um curso e a gente sempre recomenda assistir pela playlist. Seja na playlist do Curso em Vídeo aqui em cima, seja na playlist do Estudonauta, se você é um aluno assinante, que fica aqui do lado. Mas vamos parar de conversa e vamos dar uma olhada rapidinha no que passou, para a gente poder entender a terceira e a quarta geração. Então, a gente falou anteriormente da primeira geração, a gente viu lá o 1B, 1A, 1B+, e 1A+. Já te expliquei o que é esse B, o que é esse A, o que é esse mais, se por acaso você não viu, veja lá o vídeo de gerações. A gente tem a segunda geração, que é justamente isso aqui, ela não entra o 3B. A gente tem a terceira geração, que é exatamente isso aqui, e a gente tem a quarta geração aqui. No vídeo anterior, a gente viu o Raspberry Pi 1B, que custava 35 dólares, todos os componentes dele. A gente viu o 1A, que é um pouquinho mais barato, eu te expliquei porque a versão A é mais barata. O B+, eu não falei, mas ele custava 25 dólares, ele é um pouco mais barato do que o teto de 35, que era praticado até alguns anos atrás. O 1A custava 20 dólares, o 2B, que é novidade, segunda geração começando, 35 dólares também. A gente teve o 0, que custou incríveis 5 dólares, era mega limitado, eu mostrei no vídeo anterior que limitações eram essas. Depois surgiu o 0W, dois anos depois, que custava o dobro, 10 dólares, mesmo assim, bem baratinho. Então a gente parou em 2017, e eu já te peço licença para voltar para 2016, porque em 2016 foi inaugurada a terceira geração do Raspberry Pi. E se você está confuso e fala, espera aí, você voltou no tempo e teve o lançamento de uma geração nova? Assista os vídeos anteriores, que eu te explico exatamente o que é esse modelo A, o que é o modelo B, o que é o modelo 0, e porque foi lançado terceira geração e depois teve um outro modelo de segunda geração, que foi o 0W, beleza? Mas aqui, está aqui na tela, a versão 3 do Raspberry Pi. Essa versão 3B, que é a versão top, que a gente já viu, ela custava os mesmos 35 dólares. E ela vinha com os mesmos componentes que a gente tinha antes, cara, olha só. Esse aqui é o meu SOC, se você não sabe o que é um SOC, você pulou o vídeo, você caiu aqui de paraquedas. É o nosso System, nosso chip, onde eu tenho uma CPU, nesse caso aqui, de 4 núcleos. A palavra, pela primeira vez, de 64 bits. Até a segunda geração eram computadores de 32 bits. A partir de agora, é uma CPU de 4 cores e com 64 bits. A frequência dessa é de 1.4 GHz. Aqui dentro também tenho a minha GPU, que é a mesma dos modelos anteriores, vai lá no outro vídeo para você ver. E eu também tenho a memória, que chegou pela segunda vez a 1 GB. A versão anterior tinha, né? O 2B+, tinha. Mas era uma memória DDR2, que é bem mais rápida. Aqui a gente também tem o controlador Ethernet. A gente tem a porta Ethernet, que continua sendo fast. E nós temos 4 portas USB, que continuavam a ser 4X USB 2.0 também. Mais uma vez, a gente tem aqui, essa eu não vou explicar não. Se você não sabe, você vê o vídeo anterior. Aqui eu tenho minha DSI e a minha CSI. Se você não sabe o que são as portas DSI e CSI, assiste exatamente no vídeo anterior, onde a gente analisou a primeira e a segunda geração. Eu também tenho, outra coisa que eu também não vou falar, uma GPIO de 40 pinos. A minha GPIO. Se você não sabe, eu expliquei no vídeo anterior exatamente o que é a GPIO, o que são esses pinos, para que eles servem, eles são muito úteis para o Raspberry Pi. Inclusive, é uma das coisas que, na minha opinião, torna esse computador, em alguns casos, mais interessante do que um próprio PC. Você consegue dar funcionalidades extras para ele. E nós temos aqui embaixo, mais uma vez, um micro USB, só que dessa vez ela é 5V e ela chegou a 1A. Então, você tem que ter, na verdade não é 1, é 1.13. Então, você tem que ter, no mínimo, 1A. A sua fonte não pode ser uma fonte comum, mas a maioria dos carregadores entrega 1A sem problema nenhum. Os carregadores de hoje, com os carregadores da época, você tinha que ficar olhando para ver se ele entregava 1A. E se ele entregar um pouquinho mais, não tem problema, porque a gente tem aqui um circuito regulador. Essa parte daqui, a gente não falou muito nos vídeos anteriores, mas essa parte toda daqui, ela é meio que reguladora de tensões. Tensões e correntes, para que o Raspberry Pi consiga receber energia de forma moderada, como realmente ele precisa. E aqui, estou falando com vocês olhando para baixo, que eu estou procurando aqui o nosso audio jack, sendo que ele é, além de áudio, um vídeo componente. Você consegue ligar aquele P2, aquele componente, aquele P2 que tem 3 partezinhas, onde uma delas é vídeo, você consegue também. Apesar de ser pouco usado, pois nós temos uma HDMI aqui, full size, sem problema nenhum. Eu gosto dessa coisa do HDMI ser full size, porque geralmente os cabos que você tem em casa são cabos full size. Eu não gosto muito, por exemplo, no zero aqui, ela é a mini HDMI. Você viu isso no vídeo anterior aqui, eu tenho uma mini HDMI. Fica complicado achar cabo para isso. E agora, no Raspberry Pi 4, a gente vai ver que são dois micro HDMI, que também está bem complicado. Acredito que daqui para frente seja um pouco mais fácil de achar, por conta dessa geração, mas é complicado. Então, nós temos um computador completão, exatamente como os outros, só que 35 dólares. E a partir de agora, eu tenho palavra de 64 bits e a meu 1 GB de memória é DDR2. Isso fez com que o modelo 3B de 2016 fosse considerado o melhor modelo. Até então, obviamente, eles não andam para trás. Na verdade, em 2017, eles andaram um pouquinho para trás, porque eles lançaram o modelo Zero. Então, esse modelo Zero W, que a gente viu, foi lançado um ano depois desse daqui. Então, a máquina melhorou, mas eles lançaram também essa segunda geração pequenininha. Lembrando que esse computador, esse Zero que está aparecendo agora, que é o Zero W, faz parte da segunda geração. Esse modelo, que é o 3B, foi lançado um ano antes, mas ele já é terceira geração. É um pouco confuso, mas assiste os vídeos anteriores, como eu falei, para você entender tudo bonitinho. Depois, foi lançado o 3A+. Esse 3A+, foi lançado mesmo sem ter o 3A. Como eu disse anteriormente, minha análise é que, como ele já tinha lançado o Zero W, ele fez às vezes do 3A, na verdade. Eu tenho aqui, de forma bem rápida para a gente poder analisar, alguns componentes básicos. Aqui eu tenho o meu SOC, você vê que o encapsulamento dele é um pouco diferente. Agora é prateado, como você vai ver, com todas as outras formas de Raspberry. Ele vem também com o nosso HDMI, nosso audio jack, nossa entrada USB. Aqui eu tenho o DSI, aqui eu tenho o CSI. Às vezes eu me confundo, chamo de CDI, é CSI, é Serial Input. E nós temos apenas uma USB 2.0, nossa GPIO 40 pinos, como deve ser. Só a primeira geração não tinha, 40 pinos, tinha 26. E aqui eu tenho um componente novo, que é o nosso controlador, Wi-Fi e Bluetooth. Sendo que o Wi-Fi é B, G, N e AC, é o mais moderno. E o Bluetooth já era o 4.2. Analisando aqui o nosso SOC, a gente tem CPU, GPU e memória. A CPU é 4 cores, 64 bits, igual a anterior, igual a B. E a memória, como é tradicional, sofreu aquela capada bonita para 512 MB. Em detrimento da anterior, que tinha 1024, ou 1 GB. A alimentação aqui, a mesma alimentação, 5 volts, 1 ampere. Meu HDMI também aqui, full size. O resto, exatamente igual. Mas tendo aquela capadinha ali, o processador era 1.4 também. O nosso preço, não era de 20, era de 25. Reduziu o peronomútil. E esse cara aqui, foi lançado em 2018, no ano passado. No momento em que eu estou gravando esse vídeo. E esse modelo que você está vendo aí, apesar de mais simples, por causa de 10 dólares. Gasta um pouquinho mais, e você vai ganhar USBs a mais. Você vai ganhar mais memória. Você vai ter o padrão, você vai ter Ethernet. Então assim, na minha opinião, não vale a pena você investir em nenhum modelo A. Porque a diferença é muito pequena. Vai nos modelos B e B+, porque eles são muito mais interessantes para a gente, que precisa de mais performance. E esse modelo foi sucedido também em 2018. Na verdade, 2017 e 2018. Vamos botar aqui 2018. Esse modelo aqui. Esse aqui que é o mais popular no Brasil, no momento em que eu estou gravando. Esse aqui é o que você acha mais fácil em mercado livre, nessas coisas, que é o 3B+. Esse 3B+, cara, não tem muito o que falar. Olha só. Esse 3B+, eu tenho o mesmo controlador de Ethernet, a porta Ethernet, o mesmo System on Chip, que na verdade é o processador de 4 núcleos, 1.4 GHz. Ele tem mesmo 1 GB de memória DDR, exatamente igual ao anterior. Ele vem com Wi-Fi, Bluetooth, vem com DSI, vem com CSI, audio jack, HDMI full size, a nossa micro USB, a GPIO de 40 pinos. A gente tem 4 portas, 4 portas USB 2.0. A gente tem aqui um componente que eu vou marcar, eu esqueci de falar, eu acho que nos modelos anteriores, um modelo anterior tinha, que é o P-O-E. Esse P-O-E é Power Over Ethernet. Você consegue controlar, ligar, desligar, gerenciar o seu Raspberry Pi pela internet. Você precisa de um componente que você vai ligar em cima dele. É um hat, que eles chamam, que você liga aqui em cima, e aí você consegue controlar o teu Raspberry Pi diretamente por aqui, pela rede. Aqui, especificação, a mesma coisa. Wi-Fi, Bluetooth. Wi-Fi sendo B, G, N e AC. Bluetooth 4.2. Se a gente analisar aqui embaixo, ele é o modelo 3D+. Você viu que quando a gente viu, quando você entende a arquitetura, quando você entende a arquitetura desse primeirão aqui, você consegue automaticamente entender a arquitetura do último. Claro que o último foi uns acréscimos bem legais, mas a gente vai ver aqui já já. E esse computador que você está vendo aqui na tela, ele encerra a nossa terceira geração de Raspberry Pi. Ele custa os mesmos 35 dólares, onde historicamente, cara, desde o início da história até agora em 2018, todo o Raspberry Pi custava 35 dólares ou menos, de 5, no caso do zero, até 35. Agora, em 2019, foi a primeira vez que isso meio que acabou. Não é meio que acabou, porque olha só, existem três modelos. O modelo de 35, o modelo de 45, e o modelo de 55 dólares. Por quê? Porque olha só, algumas coisas aconteceram agora na primeira vez. Esse aqui é o modelo, é o modelo que a gente vai usar durante as aulas. Não é um modelo tão fácil de achar no Brasil, mas volto a dizer, a gente vai ter um vídeo, onde eu vou te explicar como importar isso daqui, dando algumas dicas e algumas ressalvas também. Então, olha só, a primeira coisa, esse System on a Chip, está aqui, esse aqui é o meu SOC. Vamos fazer logo a especificação dele, para a gente tirar isso aqui da frente. Então, eu tenho o meu System on Chip, que é uma CPU 4 cores, quad core, 1.4 GHz, com a palavra de 64 bits, exatamente igual a anterior, e ela tem a GPU. Nesse SOC, não existe a memória, porque a memória, ele está aqui do lado. Esse chip aqui, é a nossa memória. A memória agora, ela está externa. Isso por quê? Existem três modelos. Existe um modelo de 1 GB de memória, 2 GB de memória, 4 GB de memória, exatamente a diferença do preço. Então, eles acabaram de lançar a versão 4, e eles disseram, então acabou a história de Raspberry Pi custar 35 dólares. Não, você tem aqui um Raspberry Pi de 1 GB, exatamente igual a 1 GB das versões anteriores, sendo que a memória, ela é, a partir de agora, no lugar de DDR2, ela é DDR4. Na verdade, errei aqui, ele não é 1.4 GHz, ele é 1.5 GHz. Outra coisa que ficou bem diferente nesse modelo, é o seguinte, agora em vez de um controlador, eu tenho dois controladores. Esse aqui de baixo, é o controlador da USB, e esse controlador aqui, é o da Ethernet. Sendo que, as portas Ethernet, e as portas USBs, também sofreram uma pequena alteração. Vamos entender aqui, primeiro, o Ethernet agora, ele é Gigabit, então ele é velocidade 1000, 1000 Mbps, torna muito mais rápido. E a USB, que é controlada por esse controlador aqui, ele tem, duas portas USB 3.0, e duas portas USB 2.0. O que faz com que você consiga, por exemplo, nessa aqui, ligar teclado e mouse, que são dispositivos que você não precisa de tanta velocidade, e aqui ligar, por exemplo, um HD externo, para poder ler seus vídeos, para poder ler jogos externos, arquivos, seus documentos, de uma maneira muito mais rápida. Cara, isso aqui trouxe uma evolução gigante, para a nossa máquina. E aí, volto a dizer, como a gente já viu em todos os vídeos anteriores, a gente tem as mesmas aqui, DSI e CSI, aqui eu tenho áudio, aqui embaixo eu tenho cartão, que continua sendo micro SD, aqui eu também tenho o meu Wi-Fi e Bluetooth, sendo que o meu Wi-Fi continua sendo B, G, N e AC, só que agora o meu Bluetooth é o 5.0, houve também uma evolução. Uma outra coisa que eu quero destacar aqui, presta atenção, isso aqui é importante, um ganho interessante, foi que, a partir de agora, a minha alimentação, é 5 volts, 3 amperes, isso é, tem que tomar cuidado com o teu carregador, e uma coisa assim, nem todo cabo funciona com ele, isso é um problema, se você fizer uma pesquisa, não é todo cabo USB-C que funciona, mas a grande maioria funciona, só que aqueles cabos ditos, cabo USB-C inteligente, eles não vão funcionar no Raspberry Pi, então se por acaso, você ligar na sua casa o seu cabo, e ele não funcionar, vai na loja de troca, ou compra um outro cabo, porque ele é um cabo, compra um cabo padrão USB-C, que ele funciona, e outra coisa, então deixa eu botar aqui, isso aqui é USB tipo C, não é para ler dados, ele é só para alimentação, cabo de dado, não recebeu nenhuma porta USB-C, eu acredito que na próxima geração, já exista, e outra coisa interessante, você está vendo aqui HDMI, ele tem duas portas HDMI, elas são portas micro HDMI, não é o mini HDMI, diferença do mini pro micro, vou te mostrar aqui, esse cara aqui, aqui no Raspberry Pi 0W, essa porta aqui, ela é a mini HDMI, essas duas daqui, da Raspberry Pi 4, são as micro HDMI, então o cabo é diferente, adaptadores são diferentes, enfim, nem todo adaptador funciona, mas o legal, é que você consegue ligar dois monitores, isso é, você pode ter esse computador, usando dois monitores cara, olha a vantagem, desse tipo de dispositivo, aqui para você, e tudo, se você quiser, com 1 GB, pelos mesmos 35 dólares, na minha humilde opinião, vale a pena, gastar um pouquinho mais, e pegar a versão de 4 GB, inclusive no momento, em que eu estou gravando esse vídeo, ainda não chegou, mas eu comprei, uma versão de 1 GB, uma versão de 2 GB, uma versão de 4 GB, e eu vou mostrar para você, a diferença de performance, eu simplesmente não sei, mas eu quero mostrar para você, se existe tanto, até para você poder analisar, na verdade, a quantidade de memória, vai ser a quantidade de programas, que você consegue abrir, e sem deixar o computador muito lento, mais uma coisa, que tem aqui, a gente tem o POE, Power Over Ethernet, temos também, a nossa GPIO, de 40 pinos, e o resto é tudo igual, e você percebe, mais uma vez, aquela dica, onde que é o alimentador, onde que a gente vai colocar energia, pela quantidade de componentes aqui, para poder regular, essas tensões e correntes, e não queimar o nosso computador, essa quarta geração, no momento que eu estou gravando, ela ainda está esquentando um bocado, tem uma galera, que tem que se preocupar, se você vai rodar principalmente, alguma coisa, por muito tempo, tem que se preocupar, com a refrigeração, inclusive, o primeiro modelo que eu importei, eu já importei, com essa case aqui, totalmente de alumínio, que eu vou mostrar depois, para vocês, essa case de alumínio, ela dá uma refrigerada legal, então, todos os testes, que eu estou fazendo, eu estou fazendo com essa daqui, essa daqui, eu deixei mais, para alguns outros testes, e também, para mostrar para vocês, mas, está aqui, o negocinho, e uma coisa, também interessante, é que a partir agora, da quarta geração, a gente tem essas cases, mais simplificadas, eu tiro um, encaixo ele aqui, tem que ser fácil, de abrir e fechar, esses computadores, já coloquei, já montei o computador, só botar aqui, encaixei, e o computador, já está montado, protegido, inclusive, com os ledzinhos, aqui vai ter o ledzinho, de ação e de power, a entrada para o cartão, para você não precisar, ficar abrindo toda hora, como é essa case aqui, do Zero W, e é bem diferente, dessa outra case aqui, das gerações anteriores, está demorando até, para pegar, que ela vem cheio de peças, você tem que ficar encaixando, dá um trabalho desgraçado, dá um trabalho lazarento, montar esses negócios, porque ele se solta, tem mais uma peça aqui, então assim, eles simplificaram, de tudo isso aqui, se transformou, em duas peças, que eu monto e desmonto, o computador, é muito rápido, eu vou montar aqui, de novo, eu encaixei aqui, encaixei aqui, e já está montado, para você levar para qualquer lugar, precisou montar, desmontar, fazer manutenção, cara, o Raspberry Pi 4, está sensacional, e vale bem a pena, pelo preço que eles cobram, então é isso, encerramos mais um vídeo, agora você conhece, a arquitetura, de todos os computadores, desde a primeira, desde a primeirinha versão, passando por todos, inclusive, pelas versões compactas, entendemos, desde a primeira geração, segunda, terceira, quarta geração, você viu os hardwares, que se repetem, você viu os hardwares, que foram surgindo, os hardwares, que foram deixando de existir, como por exemplo, a porta RCA, a GPIO, que passou de 26 pinos, para 40 pinos, enfim, se por acaso, você estava querendo entender, sobre o Raspberry Pi, não tem lugar melhor, e o que eu tenho, para pedir para você, se você está assistindo esse vídeo, no curso em vídeo, compartilha com as pessoas, mostra, olha o curso, que o cara está criando, de graça, primeiros passos, para tornar o Raspberry Pi, uma máquina de programação, compartilha com todo mundo, e se você, é um aluno do Estudonauta, também está vendo, esse mesmo vídeo, mas você já tem, ou vai ter, muitos outros cursos, inclusive, a gente vai transformar, um Raspberry Pi 3+, nesse computador, inclusive, com o joystick, você vai conseguir, rodar jogos, diretamente nele, caro, jogos legalizados, e tudo mais, a gente vai demonstrar, aqui, colocando uma ROM, que eu tenho, aqui em casa, vou te demonstrar, totalmente funcional, os botõezinhos funcionam, o botão de reset, sobe e desce, cara, ele é sensacional, olha isso, as portinhas, porta USB, tudo escondido, se você não precisar, USB e rede, uma máquina sensacional, inclusive, fitinha separada, botão de eject, e aqui, você guarda os cartõezinhos, olha só, aqui você vai, guardar os cartões, que você vai colocar, as ROMs, os jogos separados, enfim, as distribuições, que você quiser fazer, beleza? Combinado? Então é isso, nos próximos vídeos, a gente vai analisar, um pouquinho mais, as máquinas, vou te dar dicas, de como comprar, uma máquina dessa, trazendo, importando, vou te contar, minha experiência, vou te dar uma dica, que eu não gastei a grana, porque tem uma galera, no momento que eu estou gravando, esse vídeo, está comprando 700 reais, num modelo, que custa, sei lá, 35, o modelo de 55 dólares, aqui no Brasil, está vendendo a 700 reais, no mercado cinza, mas eu vou te mostrar, como é que você traz, por pouquinho cara, são 200 e poucos reais, 300 e poucos reais, vai chegar na sua casa, você só tem que ter, um pouco de paciência, eu vou te dar essas dicas, então é isso, um grande abraço, e a gente se vê, na próxima.